Item de número 3, processo número 48500-2044-2015-54. Reajuste tarifário anual de 2015 da Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica e Energia a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015. Relator, diretor Tiago Correia. A Ienergia é concessionária de serviço público da distribuição e atende em torno de 33 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 68 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Ienergia foram em médias reajustadas em 2,83%, sendo 9,14% referentes aos reajustes tarifários econômicos, e menos 6,31% a retirada aos componentes financeiros pertinentes. Em 27.2 de 2015, foi emitida a resolução homologatória em 1858, que homologou os reajustes da revisão tarifária extraordinária e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras tarefas econômicas homologadas no processo tarifário. Para a Ienergia, o efeito médio homologado foi de 23,94%. A SGT consolidou pela nota técnica 192 o cálculo do reajuste de 2015 da Ienergia e no dia 29 do 7, encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Ienergia às planilhas finais de cálculo da RTA de 2015, conforme dispõe a resolução homologatória 652. A Procuradoria Federal, Junta Nel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. O reajuste tarifário, então, para o ano de 2015, aqui conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,78, sendo em média de 16,12 para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,53 para os consumidores em baixa tensão. O efeito médio de 15 decorre do reajuste dos itens da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTA de 2015, da inclusão de componentes financeiros apurados para o reajuste tarifário de compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros do reajuste tarifário anual da RTA de 2014. A atualização dos custos da parcela A contribuiu para um efeito médio de 13,03%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e a parcela B atualmente contidos nas tarifas e os custos acrescidos na RTA, mediante componente financeiro, sendo em 12,01% referentes à variação da parcela A e 1,02% referentes à parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, eles contribuíram para uma redução tarifária de 3,39%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representa uma majoração de 6,14%. O gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio, na forma como foi lido. Aqui, diferentemente das outras duas concessionárias, não há uma redução na aquisição do custo da energia, e você tem um efeito financeiro que também não se compensa uma parcela com a outra, de modo que conduz a um aumento maior. A tabela 2 apresenta seguir os custos que conduzem a esse efeito médio, é aquela nossa tabela bem tradicional já, tem todos os itens aqui. Em referente aos custos da parcela A, que representam no caso da energia 78,58%, o incremento desse custo representou 12,01 pontos percentuais no índice de reajustos tarifários, ajustados pelos custos acrescidos na RTE, e o valor total dos encargos setoriais aumentou 23%, uma conta bastante pesada, como em todos os outros casos deliberados hoje, em comparação com os valores anteriores, que corresponde a um efeito tarifário médio de 5,06%. E, novamente, a principal explicação para isso é a valoração e incremento da conta CDE, em razão das cotas para amortização da conta CR. Destaque-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela CCE para cobertura de gastos no ano de 2014, e que então passa a ser repassada agora. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 10,05% em relação ao processo anterior, contribuindo para o aumento tarifário de 4,76%. Esse acréscimo decorre, sobretudo, em virtude do aumento da tarifa praticada no contrato bilateral com a Iguaçu comercializadora, bem como o aumento unitário do preço de Itaipu. Importante ressaltar que a resolução homologatória 1094, que estabeleceu os montantes de potência contratada e energias vinculadas referentes ao Iguaçu e Itaipu para 2011, e os valores correspondentes às cotas-partes consideradas no rateio de potência para 2016, não contemplou a energia que, à época, era suprida pela Celesc, como a gente viu no voto do diretor jurosa, deixando a empresa sem potência de energia alocada para o ano de 2014. Com a possibilidade de não ter a energia de potência de Itaipu considerada no processo tarifário de 2015, a energia, por meio de correspondência número 986, solicitou o anel cálculo da previsão da cota de Itaipu para o ano de 2016, bem como estimativo dos montantes de potência e energia vinculadas aos meses de janeiro a julho de 2016. E, por meio do Memorando 82, a SRG instruiu a SGT a utilizar, no caso da Ia Energia, para o ano de 2016, o valor da cota-parte da OHI Itaipu definido em 15. Para tanto, a cota-parte da Ia Energia deveria ser subtraída da cota-parte da Celesc, como já foi feito no voto anterior, evitando que o montante alocado a essa cota-parte fosse considerado em duplicidade. Assim, a cota-parte destinada à Celesc para o ano de 2016, de 7,05%, foi subtraída o valor da cota-parte da Ia Energia de 0,089%, conforme a orientação do Memorando supracitado. O gráfico 2 apresenta, então, os custos por modalidade de contrato. O crescimento é o bilateral Ia Itaipu. As cotas, bem pouquinho, e a cota de Angra e Angra 2 teve até uma redução. A tabela 3 mostra o detalhamento da compra de energia, considerando aqui os montantes também. Em relação aos custos da parcela B, que representam 21,42%, da concessionária, seu incremento correspondeu a 1,02% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores, para tanto se considerou o IGPM acumulado de 6,87%, subtraído de um fator X de 2,48%. No fator X, a gente considera os componentes P, D e T, que definidos na última revisão tarifária, da Ia Energia, de 1,48% e de 0%, respectivamente. E no caso da variação média dos indicadores de DEC e FEC, entre 13 e 14, foi de menos, foi de 21,40%, de modo que o valor do componente Q, do fator X, foi de 1%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada, subtraída de um fator X, já totalizando, de 2,48%. E resultou num fator de atualização da parcela B de 4,38%. Os gráficos 3 e 4 mostram a composição da distribuidora com os centributos, é um valor já bem conhecido, essa proporção. No caso da Ia Energia, 21% somente seriam custos de distribuidora, sendo 46% a energia, 8,5% a transmissão e encargos setorais 24%. Considerando tributos, o principal ICMS, que é 22%, o custo da distribuidora fica em 15,7%, o custo da aquisição de energia 38,8%, a transmissão 6,3% e os encargos setorais 17,6%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperadas no próximo período, ressalta-se aqui a conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, que afeta o custo da aquisição de energia apurado, de R$ 2.706.498,53, cujo efeito no atual reajuste foi de 3,72%, com destaque para a cota de Itaipu, que foi o principal contrato que impactou o saldo da serveada de energia, sua participação no mix de contratação da energia é de 23%, e devido à alta do dólar ocorrido no período de análise, aliada à nova tarifa de repasse a Itaipu, estabelecida pela resolução homologatória de 1836, de 14, e cobrada a partir de 15, houve uma grande diferença entre a tarifa de cobertura considerada nos processos tarifários, e o valor realizado, que resultou em um impacto de 4,78%. Apesar disso, foi melhor considerar Itaipu do que deixar sempre, porque senão seria PLD, mais alta ainda. E a reversão do financeiro de 15, representando o repasse negativo de R$ 3.748.799, teve um efeito médio de menos 5,16. Nesse reajuste, esse efeito financeiro decorre do resultado do valor revertido, de R$ 3.305.000, referentes à receita faturada na competência de março a maio de 15, proveniente dos componentes financeiros de CDE, e do componente financeiro da compra de energia, nas competências de março a abril de 15, negativo de R$ 443.773, ambos estabelecidos na RTE, atualizados pela Selic. E a subvenção da CDE, que é a redução tarifária equilibrada, nos termos do decreto 7.891, a CDE deve prover recursos para compensar os efeitos da não adesão à prorrogação da geração de energia elétrica, com vistas a assegurar o equilíbrio na redução das tarifas das concessionárias. Dessa forma, no atual processo tarifário da IA Energia, foi mantido o mesmo valor anual de subvenção da CDE, estabelecida na revisão tarifária extraordinária, que dá um total negativo de R$ 2.621.554. A tabela 4 apresenta a consolidação dos componentes financeiros, dá um negativo de R$ 3.39. Para esse exercício, só que com a retirada do componente financeiro passado, isso é mais do que compensado. E a SGT, então, que apresenta a variação da IA Energia frente ao índice de inflação IPCA e GPM, aqui a gente vê que ela, de fato, fica bem abaixo, não chega, mas está um valor, se eu não me engano, R$ 10,00 acima da antiga supridora, que deu R$ 444,00. Aqui está dando R$ 454,00, uma tarifa bem parecida, mas um pouquinho acima da antiga supridora. Então, quanto à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras A e a Energia, em relação às competências entre agosto de 15 e julho de 16, é de R$ 380.160,77, um valor que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Diante do exposto do que consta o processo 48.500.0020.44, 2015, voto pela emissão de resolução homologatória, com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da tarifa da IA Energia, e a vigorar a partir de 7 de agosto, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,78, sendo 16,12 para os consumidores em alta tensão e 15,53 para os consumidores em baixa tensão, fixar a tarifa do uso de energia da TUS e as tarifas de energia elétrica TE, aprovar os valores de previsão anual do encargo de sistema e do encargo de energia de reserva, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pelas centrais elétricas A e a Energia, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à distribuidora referente ao equilíbrio da redução das tarifas em cumprimento ao disposto no artigo 4º, decreto 7.891. É o voto. Em discussão. Aqui, Tiago, eu fiquei com uma dúvida. Lá no item 14, que faz aquela decomposição lá do IRT, e tem 14, é. Assim, qual, não sei se você ou a área técnica aí podia, qual é a razão que o uso do sistema de distribuição atua de subir o tanto, quer dizer, tem uma variação de mais de 30%, impactou em dois pontos percentuais o IRT. dado que o uso aqui do sistema de distribuição, pelo que me consta, é da própria CELESC, deliberamos como primeiro item, e o reajuste foi bem comportado, 3,59%. Eu não entendi por que cresceu tanto o custo do transporte, que no caso o uso do sistema de distribuição variou em 30,92% e, portanto, impactou em 2% o IRT. Se puder só esclarecer. Eu acho que aqui já considera 14,15% sem a RTE. E lá a gente estava olhando da RTE para cá. Mas é a minha dúvida, é isso? Como é que é? É porque quando a gente faz essa comparação, a gente está considerando RTA contra RTA. E o que a gente viu agora no último foi só a RTA contra a RTE, que a gente teve uma extraordinária no caminho. Então, esse efeito de 30,92% é a soma dos dois. Ah, tá. Me parece que é isso, né? Em todos nós estamos comparando sempre o último processo ordinário com esse. Não? Por que que aqui é diferente? Oi? Esse é diferente porque não houve variação do preço da Selesc, no caso, para a Iguaçu, na RTE. A RTE não repercutiu na Iguaçu, na RTE. Isso. Ele está sendo capturado agora no processo ordinário. Exatamente. Portanto, aqui é mesmo diferente. Por isso que ele é mais impactante, porque ele não está ok. Aí, aproveitando, talvez o senhor Tiago, outra dúvida que eu tenho, aí já é no quadro lá do item 23, na tabela 3, por que que a Iguaçu aumentou tanto o requisito de energia do contrato bilateral que levou a uma sobrecontratação desse nível? Qual é a razão disso? Aí, tem o bilateral que aumentou de maneira muito representativa o contrato. E levou a uma situação de uma sobrecontratação extraordinária. Não, é que foi considerado aqui o valor do contrato. Mas poderia não ser assim. Porque tem uma sobra grande ali embaixo. Isso, eu estou falando em volume de energia. Pois só. É um contrato que acaba fechando a carga da concessionária. Mas aqui, não, mas aqui não fechou, aqui sobrou muito contrato. Não, mas fecha nesse sentido, porque o contrato bilateral, ele fornece a energia necessária. Ah, mas então aqui o que ela, de fato, entregou não foi esse volume. É porque aqui você considerou o valor do contratado, e não o entregue. Exato. Ah, tá bom. Por isso que sobra ali. É, mas... Só aponta ele chegar mesmo. A verdade não sobra, né? Porque ele só entrega, ele fecha a carga nesse contrato. Exatamente. E só aproveitando, o diretor Tiago já explicou, mas eu não compreendi bem, por que que aumentou o volume de energia de Itaipu também? O Tiago explicou, mas eu confesso que não consegui compreender o volume de energia da cota de Itaipu. É porque você trabalha com dois componentes aqui. Tem as cotas, a gente está repetindo as cotas de 15. Mas é preciso fazer uma previsão também da energia e potência que vai ser atribuída a Itaipu no próximo exercício. Certo. E aí essa energia, né, se prevê uma geração maior de Itaipu para o ano de 2016 do que se prevê o ano de 2015. Mas, de certa maneira, isso é uma previsão. Mas por que que só em Itaipu? Porque foi um aumento extraordinário, mais de 100%. Deixa eu ver aqui. Quer dizer, a dúvida é por que que aumentou tanto, que é uma energia cara também. Mudou cota também ou é só essa previsão? A cota de... A empresa Iguaçu começou a ter cota de Itaipu a partir de 2013. Certo. Ela não tinha cota, era suprida, né. Então, tem a variação de cota aqui. O RTE considerou o processo tarifário do ano passado, né. Não tinha essa variação de cotas aí de Itaipu. Então, agora está tendo. Não entendi. Não entendi, não. O Davi parece ter uma informação adicional. É porque a resolução que eu homologo das cotas de Itaipu, no ano passado, também não tinha metade do período. Porque ela... Ah, tá. Entendeu? No ano passado só tinha metade do período. Era só 14, não tinha 15. Mas aí foi considerado assim mesmo, com metade da cota. Agora, é 15 e não tinha 16. A gente passou a considerar porque a variação do preço estava muito grande. Aí, com base no memorando da SRG, a gente considerou 6 meses a mais de cota. Aí dobrou o volume. É o período, né. É o período. Considerado que é dobrado, aí, por via de consequência, dobrou a cota. É porque essas questões... É porque, de fato, como o doutor Tiago já explicou, o que faz diferença aqui no processo de Itaipu, em relação aos outros dois, nós já deliberamos, é exatamente o impacto, tanto do custo do transporte, né, que já foi explicado, que impactou em 2,19% o IRT, como o custo da energia, que ao invés de redução, a exemplo dos outros dois, né, que houve um aumento importante, pelas razões já explicadas, né, porque aumentou a cota de Itaipu e o valor foi muito maior, e também o contrato bilateral pelo reajuste normal, na medida em que a diferença de volume de energia aí não é neutro, porque ele entra como sobre a contratação. Ok. Obrigado, Hélito e Davi. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretora decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da energia Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, e conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,78%, sendo 16,12% para os consumidores conectados em alta tensão e 15,53% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia. Aprovar os valores do encargos do serviço de sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras e Iguaçu, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E também homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, também a concessionária, referente ao equilíbrio da redução das tarifas em cumprimento ao disposto no decreto 7.891.2013. Próximo item. Item de número 9. Processos nº 48500.0013.26.2015 e 48500.006195.2014. Resultado da audiência pública nº 29 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária periódica das centrais elétricas do Pará-CELPA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015, e também definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC-FEC da concessionária para o período de 2016 a 2019. Relator, diretor, Reive Barros. Contrato de concessão de distribuição nº 182, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão das centrais elétricas do Pará-CELPA, estabelece a data de 7 de agosto de 2015 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. Em 23 de março de 2015, mediante sorteio, o presente processo foi distribuído. As metodologias aplicadas à 4ª revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária da estrutura tarifária e já contemplam as alterações do módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da resolução normativa 660. Em 12 de maio de 2015, na 16ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública nº 29, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuição se estendeu de 14 de maio a 12 de junho de 2015, com a sessão presencial realizada em 12 de junho de 2015 na cidade de Belém. No dia 26 de junho de 2015, a proposta consolidada da revisão tarifária após avaliação das contribuições trazidas na AP-29 foi encaminhada à CELPA e ao Conselho de Consumidores. Em 3 de julho de 2015, na sede desta agência, foram realizadas reuniões com o Conselho de Consumidores e os representantes da CELPA para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 198, de 29 de julho de 2015, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CELPA. Além disso, a nota técnica 199 da SGT, de julho de 2015, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública 29. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica 60, em julho de 2015, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores da EGFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CELPA para o período de 2016 ou 2019. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu das minutos de resolução e as referendou ao relatório. Procuradoria. Aqui é a mesma manifestação em relação à revisão tarifária da CELPA, que já foi proferida nos itens 1, 2 e 3 de registros tarifários. A revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário para a CELPA conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,47%, sendo de 10,22% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,30% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. A diferença entre o efeito entre alta e baixa tensão deve-se ao impacto da cobertura da cota anual da CDE, a conta CR, alocada na tarifa de energia. Como os consumidores na alta tensão possuem participação maior na tarifa de energia em suas faturas, quando comparado com os consumidores de baixa tensão, e o aumento da tarifa de energia é mais percebido nos consumidores de alta tensão. O efeito médio das tarifas de 7,47% decorre, primeiro, do reposicionamento dos ritos de custos da parcela A e B, que contribui para o efeito médio de 12,09%, ao se ter como base de comparação, além dos custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na RTE, mediante o componente financeiro. Segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito de 3,55%. E terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da presente revisão, que contribuíram negativo em 8,17%. O gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que contribuíram para o efeito médio. Portanto, no gráfico 1 nós temos os encargos centoriais que contribuíram com 6,43%, a atribuição com 7,9% e os componentes financeiros com 3,51%. Esses foram os efeitos positivos. Os negativos, o custo da transmissão, custo de aquisição da energia e o efeito da retirada dos financeiros, de tal sorte que o efeito médio percebido pelo consumidor corresponde a 7,47%. Com relação ao reposicionamento tarifário, esse consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas, com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, na tabela 2, nós temos os valores da parcela A, que correspondem aos encargos setoriais, os custos da transmissão e o custo da aquisição de energia. Nos encargos setoriais, nós tivemos uma avaliação de 50,9%, isso tem uma participação na revisão de 6,43%. O custo da transmissão, uma avaliação negativa de 5,1% e com a participação negativa de 0,18% e o custo de aquisição de energia negativo de 4% e com a participação na revisão negativa de 2%. De tal sorte, que toda a parcela A teve uma avaliação de 6,24% e com a participação de 4,9%. Quando vamos à parcela B, nessa parcela B nós tivemos uma avaliação de 24%, que corresponde ao impacto na participação na revisão de 7,9%. De tal sorte, que o RT considerado a avaliação na tarifa da RTE deu 12,09%. Com relação aos efeitos dos componentes financeiros, esses nós tivemos os diversos índices das CVAs em processamento, com a energia comprada, setoriais, etc. Tal sorte, que o efeito total da retirada de componentes deu negativo de 8,17%. Isso leva ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,47%. A parcela A compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, isso definido em legislações específicas, às atividades de transmissão e às de geração da energia elétrica, inclusive de geração própria, conforme nós observamos na tabela anterior, tudo isso levou a um reposicionamento tarifário em 6,43%. Desses encargos, destaca-se a cota CDE Energia, conta ACR, que se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela CCE, na gestão da conta ACR, e a cota definida para a CELPA, correspondente ao montante de aproximadamente 185,8 milhões, e isso a ser recuperado nos próximos 12 meses, esse valor impactou na revisão em 5,93%. Em compensação, ressalta-se ainda a redução dos custos com compra de energia, com impacto negativo de 2,06% em relação aos custos cobertos pelas tarifas vigentes. Esse resultado decorre do aumento do montante de energia, oriundo das cotas da Lei nº 12.783, que possui preço de repasse abaixo do custo médio de contratação da CELPA. Além disso, nota-se uma redução do custo com a compra de energia dos contratos por disponibilidade, o que também gerou redução do custo médio da concessionária. O grafo 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia, e a tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre a revisão tarifária e extraordinária. Eu vou direto à tabela 3, e na tabela 3 nós temos os tipos de contrato, os montantes contratados, considerando uma comparação entre a RTE e a revisão de 2015, com a respectiva variação, e os respectivos correspondentes valores em reais por megote hora. Desses valores, nós destacamos valores negativos dos contratos existentes, e apenas as existentes da CCR, com um valor positivo de 9,32%, que no final isso levaria a uma variação negativa entre o RTE e a revisão de 2015, de menos 2,89%. Com relação às perdas da distribuição, as perdas técnicas foram calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado como percentual da energia injetada. O valor calculado para a CELPA foi de 10,15%, conforme o memorando nº 332 da SRD, de 31 de julho de 2015, e será mantido constante em todos os processos tarifários subsequentes até a próxima revisão. O ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica nos últimos 4 anos, alcançados pelas distribuidoras, considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submódulo 2.6 do PRORETE, se for o caso. A meta, para o final do ciclo, por sua vez, considera o desempenho da distribuidora que atua em áreas tão ou mais complexas, só do ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenhos melhores. Caso a concessionária, em processo de revisão, possua patamares reais de perdas não técnicas superiores aos considerados adequados pela NEL, o nível de perdas não técnicas das empresas benchmarks passa a ser o referencial para a definição da meta que deve observar a velocidade potencial de redução. A definição do percentual regulatório de perdas não técnicas da CELPA especificamente se trata de uma exceção prevista no submódulo 2.6 do PRORETE, uma vez que a empresa possui baixa probabilidade de comparação com outras empresas ao se situar acima do percentual 90 do ranking de complexidade do seu grupo de comparação. Para esses casos, o nível regulatório de perdas não técnicas deve ser estabelecido mediante análises complementares que levem em consideração os níveis reais e regulatório de perdas não técnicas e o plano de combate às perdas estabelecidas pela empresa. Ademais, a área de concessão da CELPA é considerada a mais complexa complexa de todas pelo ranking de complexidade. Por essa razão, foi realizada uma análise complementar com base na evolução da complexidade socioeconômica da área de concessão no histórico de perdas não técnicas da empresa desde 2004 e no último percentual regulatório de perdas não técnicas de 34,5% sobre o mercado de baixa tensão definido a partir do plano de transição aprovado pela ANEL. No que se refere à avaliação da evolução da complexidade socioeconômica da área de concessão da CELPA, o gráfico 3 indica que houve melhoria nos indicadores socioeconômicos no período de 2015 a 2012, conforme demonstrado aí no gráfico da evolução de complexidade socioeconômica. Já o gráfico 4 demonstra a evolução das perdas não técnicas da CELPA e se considerando os percentuais regulatórios de perdas técnicas, inclusive de 10,15% em relação à energia injetada adotada. Portanto, nesse gráfico 4 nós temos uma evolução da trajetória de perdas não técnicas, o nível real e regulatório no período de 2005 a 2014. Portanto, nós percebemos uma elevação a partir de 2011 até 2013 e depois com a inflexão em 2014. Portanto, o patamar regulatório foi estabelecido de 34% e corresponde a essa linha vermelha que está sendo estabelecido para o próximo ciclo de 4 anos, 2015 e 2018. Assim, nota-se pela análise do histórico dos percentuais de perdas não técnicas que houve uma reversão da trajetória ascendente das perdas não técnicas verificada até 2013, sendo já possível observar uma redução bastante significativa de 2013 para 2014 que possivelmente se deve aos elevados investimentos e aos procedimentos de combate às perdas não técnicas colocadas em prática pela distribuidora. No entanto, não obstante a expectativa de continuidade da redução das perdas não técnicas da CELPA e a melhoria verificada das condições socioeconômicas, o patamar regulatório de perdas não técnicas acordado no plano de transição de 34%, portanto, nós estamos ainda mantendo os valores definidos no plano de transição, isso sob o mercado de baixa tensão, encontra-se 14% abaixo do nível real da concessionária, motivo pelo qual não será exigido trajetória de redução. Vale ressaltar que no âmbito da audiência pública, a CELPA encaminhou o relatório do plano de combate às perdas não técnicas, argumentando sobre a necessidade do tratamento das perdas não técnicas com base nas perdas globais, uma vez que as perdas não técnicas são afetadas diretamente pelos patamares regulatórios das perdas técnicas que tiveram redução em relação ao ciclo anterior. Nesse relatório, a CELPA apresentou um histórico das perdas globais e a transição para o grupo equatorial que ocorreu em 1º de junho de 2012, de novembro de 2012, por meio da recuperação judicial, enfatizando que as ações de combate às perdas não técnicas passaram a ter resultado despreciso apenas a partir de agosto barra setembro de 2013, conforme demonstrado no gráfico 4 apresentado anteriormente. Nesse sentido, a CELPA informou que os percentuais reais de perdas globais, maiores do que o regulatório, resultam em prejuízos expressivos decorrente do aumento do custo de energia, reforçando o sentimento de que a NEL deveria considerar as perdas não técnicas com base nas perdas globais e, como resultado, a concessionária propôs o aumento das perdas não técnicas para depois estabelecer uma trajetória de redução das perdas. A proposta da CELPA fundamenta-se na redução de cerca de 2 pontos percentuais em relação ao ciclo anterior nos valores de perdas técnicas apelados pelo SRD. Como o cálculo das perdas não técnicas para todas as concessionárias distribuição realizado por diferença entre as perdas globais e as perdas técnicas, a distribuidora requerir uma compensação do efeito mediante o aumento da trajetória de perda não técnica. No entanto, a proposta da CELPA de tratamento das perdas não técnicas com base nas perdas globais não encontra respaldo regulatório uma vez que o PRORET prevê a definição de limites e trajetórias de perda não técnicas sobre o mercado de baixa tensão independente dos valores de perdas globais ou perdas técnicas os quais são formados como base de entrada na análise. Fora isso, a compensação que foi proposta pela CELPA supera os dois pontos percentuais de redução em perdas técnicas definindo uma trajetória que em seu início busca neutralizar praticamente toda a diferença entre as perdas não técnicas reais e regulatórias e ao final do ciclo tarifário não alcança o percentual de 84% ao qual o grupo controlador da CELPA se comprometeu em 2012 a alcançar até 2014. Portanto, nós estamos voltando aos valores já estabelecidos anteriormente em 2012. Os valores regulatórios de perdas técnicas apurados pela CRD naturalmente são diferentes de um ciclo para o outro e isso se deve às diversas causas possíveis como investimentos e modificações na redistribuição melhoria na base de dados informada da ANEL e o aprimoramento da metodologia de cálculo. No caso em questão não há elementos que demonstrem incorreção dos valores de perdas técnicas apuradas ou que toda redução verificada se deve exclusivamente à fórmula de cálculo assim não há justificativa para uma compensação em perdas não técnicas da redução verificada em perdas técnicas. Portanto, não obstante a CELPA se enquadrar na exceção prevista no submódulo 2.6 do PRORET que deve ter o percentual de perdas não técnicas estabelecido mediante andados complementares que levem em consideração os níveis reais e regulatórios de perdas não técnicas e o plano de combate às perdas estabelecido pela empresa não há respaldo para o tratamento por perdas globais. Caso houvesse, as eventuais alterações nas perdas técnicas seriam automaticamente corrigidas por ajuste nas perdas não técnicas o que não é plausível. O que foi possível admitir em razão do elevado grau de complexidade socioeconômica da área de concessão da distribuidora foi não estabelecer uma trajetória de redação ao longo do próximo ciclo. Portanto, foi mantido aquele patamar de 34%, tema que foi objeto da contribuição apresentada pelo Conselho de Consumidor da empresa. Desta forma, fica preservado um grande incentivo à adequação e até a superação dos limites regulatórios estabelecidos mediante a redução de perdas não técnicas no menor prazo possível. Diante do exposto às perdas não técnicas no valor de 34%, sobre o mercado de baixa tensão sem trajetória de redução, se mostra condizente com o acordo estabelecido no plano de transição e ao desafio da empresa no sentido de reduzir os níveis de perda não técnicas inclusive para patamares já alcançados pelo controlador anterior em um cenário de pior condição socioeconômica e perdas técnicas ainda menores. Desse modo, propõe-se que seja adotado um percentual de perdas não técnicas no valor de 34% sobre o mercado de baixa tensão sem trajetória. Essa observação é importante, porém, deve-se levar em conta a expansão em pensamento do setor rural. Consequentemente, esse setor, essa expansão levaria a concentrar um volume de perdas também maior. Portanto, é um grande desafio da concessionária. A parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é objeto no qual se opera a metodologia da revisão de tarifária periódica. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 44,5% em decorrência da atualização dessa parcela dos custos nos reajustes pelo GPM descontado no fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a outra revisão. A metodologia da definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre a concessionária para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, foi estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E no caso da CELPA, como a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de mente marco, foi estabelecida uma trajetória de redução da parcela B ao longo do ciclo para que os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo ao final do ciclo. A aplicação direta da metodologia resultou em uma variação negativa de 0,45% ao ano, de modo que foi desnecessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5%. Em relação à comparação com os custos reais, a aplicação da metodologia resultou na relação entre a meta de...